E a Petrobras acabou de anunciar hoje, então nós esperamos para anunciar, vocês estavam aqui há dois dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então era melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente que aguardou então a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também no noticiário dessa semana e da semana passada, uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar, por relatório de especialistas na área, que havia espaço para redução de até R$ 0,25 no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar. O ministro Alexandre, junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram a Petrobras em busca dessas informações e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da República, porque ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos então da parte do presidente da empresa a notícia de que a gasolina foi reduzida em R$ 0,13 e o diesel em R$ 0,08. Lembrando que o diesel está desonerado até o final do ano, portanto o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel e o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, as pessoas são transportadas em geral por ônibus e caminhões a diesel. Então você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, no transporte intermunicipal e interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E além de tudo, caiu R$ 0,13 o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração, está certo? O que faz todo sentido, até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a emenda constitucional 123, ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando dá reoneração, deveria respeitar os preços, as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021, está certo? Então, na época, pera, perdão, 22. Na época, o piscofins da gasolina era R$ 0,69 e o piscofins do etanol era R$ 0,24. Portanto, a diferença era de R$ 0,45. O que a emenda constitucional pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando dá reoneração, esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento. A reoneração da gasolina será de R$ 0,47, o que, com o desconto de R$ 0,13 da Petrobras, dá um saldo líquido de R$ 0,34, e a reoneração do etanol será de R$ 0,02, mantendo a diferença de R$ 0,45.